Gilson, de 67 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata há 14 anos. O advogado descobriu a doença graças aos exames periódicos que sempre fazia. O diagnóstico foi em agosto de 2000, certo? Eu senti uma dor testicular muito forte. Fui imediatamente ao médico, ao urologista. Lá ele disse que tinha que fazer um toque retal. Perguntou se tinha problema, eu disse que não. Ele disse que estava dura a minha próstata, que ela é esponjosa, o tecido. E me encaminhou imediatamente para uma biópsia e na biópsia, certo? Resultou o diagnóstico do câncer de próstata, o adenocarcinoma. Com o resultado em mãos e depois de conversar com a família, Gilson e os médicos puderam escolher o tratamento adequado. O diagnóstico foi o que aumentou as possibilidades de cura e sobrevida do advogado. Dentro de um grande plano de viver, feliz. Extremamente feliz. Para o médico José Carlos de Almeida, chefe do Departamento de Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia, os exames e o diagnóstico precoce são essenciais para aumentar as possibilidades de cura dos pacientes. Nós temos grandes chances de curar esse indivíduo que tem a detecção precoce da doença, onde o tumor esteja confinado ainda à glândula, que não seja um doente com doença localmente avançada ou metastática. Ou seja, uma doença que já estourou o limite de possibilidades. Segundo a Atlas, do Instituto Nacional de Câncer José Lencar Gomes da Silva, entre 2003 e 2012, a taxa de mortalidade por câncer em homens passou de 103,12 para 104,95 para cada grupo de 100 mil. E em mulheres, o índice passou de 72,5 para 75,19 para cada 100 mil mulheres. Considerando correções quanto ao crescimento e envelhecimento da população, os números seriam avaliados como decréscimo. Ainda, segundo a Atlas, o câncer de mama apresenta maior mortalidade entre as mulheres. Entre os homens, o câncer de pulmão e brônquios possui a maior taxa de mortalidade, seguido pelo câncer de próstata. Na medida que nossa eficiência melhore no sistema de saúde, o homem certamente vai sinalizar com essa frequência maior, com essa presença maior.